Olá, o poder criativo inicia agora com um tema fantástico, um tema bacana, ligado àquilo que é o momento, a mulher, nós vamos falar hoje sobre o tema TPM e outros bichos, o que é isso, que mulher é essa, de onde vem uma mulher, como é que surge uma mulher no universo, quais são as facetas dessa mulher, que bicho é esse, quem é que aguenta, não é? Nós vamos agradecer, agradecer e agradecer. É sempre muito bom quando a gente consegue ter a oportunidade de agradecer, a gente muitas vezes não conhece as pessoas, mas é maravilhoso quando a gente pode agradecer, eu estou aqui agradecendo a Olivia Silveira Baez, que é do Facebook, a Silene também, a Silene que é a Venato, que é uma pessoa incrível, que escreve coisas incríveis, muito bacana, obrigada Silene, a Luciana Rosa, ao Roberto, na verdade é Paulo Roberto Campos, que também tem aí retransmitido o material da gente, muito obrigada, devem estar ao vivo agora com a gente. E do Twitter, o Ramos, Estela, a Kátia, Anderlein Franco e Solo M27. Muito, muito, muito obrigada. Quero avisar você que daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente tem Soninha Francine, Gaspar Mago, mas mais conhecida como Soninha Francine. Jornalista, todo mundo sabe, mas nós vamos conhecer um pouquinho a história dessa mulher vereadora, que foi candidata à prefeitura, vamos conhecer um pouco mais da história de Soninha, porque ela tem muito para contar. Mulher, mulher é um bicho esquisito, que bicho é esse, né gente? Como é que surge uma mulher? Então, quero falar para você sobre essa história inicial do que é uma mulher. Olha, vocês sabem que quando uma menina nasce, é muito bonitinho contar, vocês fiquem atentos, alguns vão até se lembrar de como foi a história inicial da vida. Vocês sabem que quando a menina nasce, e aí ela vai crescendo, às vezes ela tem um irmãozinho, tem alguém ali, um priminho no quintal, ela descobre que ela não é igual ao menino, olha que coisa mais singela, porque ela não tem o pipi. Ah, ah, novidade, contei agora. Ah, blam, vamos bater o sino. Mulher não tem pipi, não é uma beleza? Pois bem, essa menininha, ela descobre uma ausência de uma coisa, que o menino tem, que o irmão tem, que o priminho tem, e dali começa, vocês estão achando que é uma piadinha, né, uma sem-graceza. Não é não, porque a reação que uma menina pode ter diante desta falta, porque ela pensa que falta uma coisa, ela pode ter três reações. Então, uma das reações é que ela nega, nega terminantemente não ter. Ah, como é que ela vai fazer isso? Ela não vai fazer anatomicamente um pênis, não é verdade? Mas o que ela faz na vida? Essa mulher, que por alguma razão, diante desta constatação da vida, ela faz o quê? Ela fica forte, ela age como se ela tivesse. Ela bate nos meninos, ela dá ordem na casa, ela que manda no dinheiro. Nós chamamos, inclusive, de mulheres fálicas. São bravas, resolvem tudo. É o homem da casa, sabe muito bem como é que é isso. Estas são aquelas que negaram essa falta que tinha. Tem um outro tipo, também muito conhecido, muito conhecido, que é aquela mulher que, ao perceber essa falta, o que aconteceu com ela? Ela se sentiu menor. Ela se sentiu não inteira. Isso é muito profundo, estou falando por cima. Como é que age essa mulher depois na vida? Essa que se sentiu menos ou não inteira. Essa mulher, ela vai para o mundo com uma necessidade profunda, percebam, exagerada, de encontrar um homem. Então, desde muito novinha, não que não seja natural da nossa espécie, mas desde muito novinha, ela está em busca. Ela tem 12 anos, 13 anos, 14 anos. Ela está em busca de um parceiro para, então, se sentir completa. Gostou? Estava pensando que era só uma brincadeirinha? Pois bem, tem um terceiro tipo. Claro, gostaria muito de falar desse terceiro tipo, muito. Vamos tentar falar muito. É aquela menina que olhou para essa falta e se deu conta de que ela não tinha, mas que ela era diferente, que não havia uma falta. Essa mulher se tornou normal com relação a isso. Estou procurando uma até hoje, normal. Estou brincando com vocês. Mas é muito fácil da gente perceber quem é que se relaciona melhor ou não tão bem diante destes fatos. Agora, você sabe que depois que essa criança, então, virou uma mulher, descobriu que tinha ausência do pipi, do pênis, que teve uma reação com relação a isso que foi poderosa, ou submissa, ou normal, foi para a vida se sentindo inteira com aquilo que é. Porque ela é inteira, né? Muitas de nós não nos sentimos assim. Mas depois que ela passa por essas coisas, o que acontece? Aí vem a fase da princesa. Aí vem o tempo da... Ela vira uma princesinha. Ela aprende a dançar, a cantar, a desfilar. Pense numa menininha. Fica no colo do papai, se isso é possível. E aí ela vai incorporando as pequenas diferenças do que é uma menina, do que é um menino. E é bonitinho? Porque quando a gente assiste as crianças, vocês sabem, menina, menino, desde cedo. É muito bonitinho. E a menina, não, né, gente? Gente, é muito bonitinho, porque está na natureza. Eles pertencem a hemisférios extremamente diferentes. Mas, você sabe que aí tem um problema, porque toda princesa passa a sonhar com seu príncipe encantado, não é verdade? E aí começa a se instalar uma busca. Só que uma busca, muitas vezes, dotada de uma ilusão. Porque essa menina guarda a ideia de que ser mulher é ser aquela princesa que vai no colo, que desfila com o seu vestidinho. Que não está errado, mas ser mulher não é só isso, né? Vocês sabem que mulher é profunda, é instável, é temperamental. Mulher é grande, com muitos raios. Eu, de fato, não sei como o homem aguenta. Não sei como ele nos entende, porque é muito grande. Mulher quer discutir a vida, quer saber o porquê. Mulher discute relação, não é assim? Tudo a mulher quer saber, quer fazer, quer lidar, quer aprofundar. Enquanto que o homem está ali olhando para ver que bicho é esse? O que ele faz agora para ficar bem com ela? Ele nem entende grande parte do que ela está querendo, do que ela está buscando. Mulher também tem muita obrigação. Hoje, mais do que nunca. Observe. Mulher tem obrigações, hoje, mais do que nunca. Se você prestar atenção, houve um tempo, não é novidade, que uma mulher podia simplesmente se casar, ter seus filhos, cuidar da casa. Já era um trabalho incrível, né? Deixar isso arrumado, aquilo arrumar. Então, a mulher vai, passa, lava, arruma, cuida dos filhos, faz de tudo, não é verdade? E era maravilhoso. Hoje, a mulher faz tudo isso. Faz um tanto a mais que ela não fazia, não por prazer, não por realização, mas, muitas vezes, por necessidade, para dar continuidade aos sonhos, à construção, a tudo aquilo que se faz, não é assim? A mulher vai e tem mais, além de tudo, a mulher é, muitas vezes, exigida no seu papel antigo, sendo que ela cumpre já um papel novo. Tem que ter muita força. A mulher é aquela do mercado, aquela que sabe que vai faltar, aquela que está controlando o horário da criança, ó, muita coisa. A mulher tem uma força, é um sexo frágil bem questionável, não é não? Além disso, tem aquelas papagaiadas que ficam todas por conta das mulheres. Você sabe que eu observo muito, minha família se reúne no final do ano, é uma beleza. A gente se diverte bastante. Aí tem aquele amigo secreto. Vocês sabem, quantos homens da minha família sabem exatamente quem é o seu amigo secreto e qual presente que é do amigo secreto? A gente vai lá, né, pega o saquinho, eu tirei fulano de tal. Homem nenhum. Em todos os casos, a mulher vai lá e cochicha. Para, é fulano, é fulano, não vai chamar errado, é fulano. Sabe por quê? Porque o homem não se compromete com as delicadezas dessas festas, dessas coisas, dos aniversários, de quem está fazendo aniversário aquele dia. Não sabe nada, né? Ele não sabe o dia do aniversário do casamento, ele não sabe nada. Coisas que, para a mulher, são extremamente importantes. Extremamente importantes. Quando uma mulher vai para a vida e faz tudo isso, faz tudo o que sempre fez no passado, na história do feminino, cuida da casa, faz as coisas delicadezas, que nós falamos agora, havia o presente, aniversário, papá, tem que ligar, tem que cuidar. Além de tudo isso, a mulher ainda tem que ser bonita. Não sei se você sabe disso agora, é praticamente uma exigência. Eu não acho ruim. Eu me lembro, quando pequena, que eu olhava as mulheres, criança já olha para uma mulher de 40 anos e já acha, nossa, que velha, porque é da natureza, ela é pequenininha, novinha, 40 está longe. Nem sabe que é amanhã, né? Mas eu me lembro de ver uma mulher de 40 anos muito maltratada. Hoje ela pareceria com 69, né? De tanto que não era exigido isso. Então, tem um lado positivo, lógico que tem, mas a mulher, além de tudo que ela faz, ela tem que estar bonita, ela tem que estar cheirosa, ela tem que estar elegante, ela tem que ser doce, ela tem que ter moral, ela não pode ser mal falada. E é uma carga, porque eu não sei, mas se você sabe, mas para você manter um cabelinho, uma unha, tudo leva tempo, dinheiro, intensidade de vida, né? Para você se manter basicamente arrumada. Uh, cansei só de falar. Quando a gente é uma menina muito nova, sabe o que a gente quer? A gente não vê a hora de virar uma mulher, de viver como mulher, de ser uma mulher, de ter a casa da gente, de ter as coisas do jeito da gente. Quando a gente já é mais velho, ó, observe, quando a gente cresce, não que eu represente esse time, mas vou me colocar aqui à disposição. Quando a gente fica velho, a gente queria tanto ser mais novo, né? E em cada momento da vida, é muito lindo, porque em cada momento a gente tem necessidades diferentes. A gente quer um cabelo assim, a gente se incomoda com o nariz assim, e a gente se incomoda de não ter um namorado, a gente se incomoda de ter um namorado. A gente vai seguindo. A clássica, a mulher quer trabalhar, a mulher quer ter filhos, a mulher tem um relógio biológico que diz, olha, o tempo está passando, você não vai ter o seu filho? Olha, o relógio está passando, você não vai ter mais um filho? Porque vai acabar esse tempo, seus óvulos vão parar. Ah, vamos acabar. É lindo, né? Mas é grande. Uma mulher carrega muita coisa. Eu acho que também vale falar um pouquinho de mulheres bem diferentes, né? Mulheres que vivem com mulheres, mulheres que são ousadas, mulheres que se arriscam no mundo. Então, se você pensar, você vai dizer, que mulher? Ah, mulher que surfa, a mulher que escala. E eu falo de coisas físicas porque é inevitavelmente óbvio de que tem uma força física diferente, tem uma condição física diferente. Tem tetas, né, gente? Muda tudo para tudo que se faz. É uma realidade. Mas tem mulheres que vão para a vida, que pilotam, que são da aviação, que fazem coisas grandes pelo mundo. Como cientistas, como eu já vi mulher novinha, engraxate, ocupando um lugar que nem ali a gente ocupava. E daquele mundo que a gente vem, né? Onde uma mulher era comprada com alguns cavalos. Existem lugares no mundo que com 12 vacas você adquire a sua. Então, nós andamos muito com relação a valor, não é verdade? Vocês sabem que eu gosto muito de falar dessas mulheres aventureiras, dessas mulheres diferentes. Porque, de fato, elas constroem uma imagem que dá uma homogeneidade, né? A gente acaba falando de todo tipo de mulher. A beleza, a delicadeza e a estética é óbvio que passeiam muito mais pelo hemisfério feminino. É natural. Ela exibe a moda, ela exibe o corpo, é enfeita. Você vai na casa, você fala, aqui tem uma mulher, aqui tem uma mulher. Ou tem alguém com um traço extremamente feminino. Mulher também é muito complicado. Mulher, muitas vezes, quando orgasma, chora. Chora, o homem não entende nada, não sabe o que fazer, não sabe se fez alguma coisa errada, fica louco. Os homens coitados, eles querem muito uma mulher, eles gostam muito de mulher. Eles tentam, tentam entender, mas não conseguem entender coisa nenhuma, porque nem a mulher sabe. Uns fingem até que entendem, outros ficam quietos e aceitam tudo. Ficam bem naquela, na deles, e os outros tentam solucionar. Quero contar para você uma ideia do que é uma solução. A mulher está na cama, falando, olha, eu não sei, eu sinto um vazio, falta alguma coisa. Lá no meio das entranhas, nem ela está entendendo. E aí um homem diz, você quer um sofá? Um armário, alguma coisa para preencher, porque ele não sabe o que fazer. E na verdade, nem ela sabe. Uma mulher chora e se emociona. Diferentemente do masculino, que se o fizer, vai se sentir fraco. Uma mulher chora, porque tem permissão para chorar. Um homem já não tem. A mulher se refaz, se multiplica em homem e mulher. Não é linda isso? Ela dá atenção, ela dá ânimo, ela sustenta. Ela dá comida, ela dá roupinha passada, ela dá cola, ela dá leite, ela dá vida. Nós vamos para as perguntas do Invernalda. Eu estou aqui com uma pergunta que é da Fernanda de São Paulo. A Fernanda diz o seguinte. Até que ponto é bom a mulher se igualar profissionalmente ao homem? Ai, Fernanda. Pois bem, na verdade, uma mulher, ela deve fazer aquilo que a faz feliz, como qualquer ser humano, certo? Não estou enrolando? Não estou enrolando, tem uma medida. A medida não é igual para todo mundo, gente. Uma pessoa tem uma medida, outra pessoa tem outra. Então, como tem tantas mulheres diferentes, com anseios diferentes na vida e no mundo, a gente tem que pensar o que é bom para a gente. Eu vou ser diretora de uma multinacional, vou sair 10 da noite, 11, 1 da manhã e entrar às 7? Se eu quero fazer isso, eu terei um sacrifício em outra área da vida, não é assim? Mas se isso me faz feliz, é assim que é. É bom entender que uma mulher, como todas nós, comum, ela tem no seu anseio que desperdiçar, vamos dispensar, não dispersar. Então, nós vamos dispensar aqui um tempo para que ela ouse estar genuinamente no mundo como mulher. Então, tem funções que alegram demais uma mulher. Tem mulher muito executiva que adora orquídeas e não consegue um tempo para criá-las, para cuidar delas, para grudá-las numa árvore. E isso faria muito bem. Então, essa medida profissional, Fernanda, virá de acordo com o seu anseio. E não é uma coisa com relação ao homem. Nós já provamos que fazemos muitas coisas iguais a eles. A questão é o quanto queremos e se aquilo nos faz feliz. Se aquilo não rompe a nossa medida pessoal e feminina de sermos felizes. Acho que essa é uma medida bastante razoável. Nós temos aqui também uma pergunta da Carla, de Campinas. A Carla diz assim, olha. Um filho homem pode substituir um companheiro? É claro, Carla, que quando você me pergunta isso, eu entendo, não é? Que você está falando dessa coisa de ter um homem em casa. Porque como homem, claro que um filho jamais vai substituir. Não, deve não, pode não, é adequado não. Mas, como o homem da casa, às vezes, em algumas funções. Então, se tem um homem dentro de casa, a energia muda. Vocês sabem que eu percebo claramente que quando existe um negócio que só tem mulher, um negócio, uma casa, uma venda, né? Que só tem uma mulher, muitas vezes falta um respeito ali. É como se macho respeitasse mais macho. Então, às vezes, um filho homem mais velho, ele pode sim oferecer essa coisa do macho como proteção. Porém, uma mãe é sempre uma mãe. Há que se ver aí qual a medida disso também. Para que essa masculinidade, esse hemisfério masculino será usado? Nós estamos falando aqui da Carla, de Campinas. Obrigada, Carla. Obrigada pela sua participação. Nós vamos para o brinde com água pura. O brinde daquilo que é a coisa mais linda do nosso tema hoje. TPM, que bicho é esse? Meus amigos, eu estou aqui com o meu brinde pronto de água pura. Porque a água pura é o que a gente pode usar para brindar conhecimento. É uma honra poder brindar o tema sobre a mulher. Por quê? Porque, genuinamente, vocês sabem, eu vou pegar um tempo para falar disso agora. Quando uma mulher... É muito discutível, né? Essa coisa de discutir a relação, falar da relação. Mas vocês sabem que se não é a mulher, muitas vezes, é ali descascando, tirando aquelas camadas mais grossas, querendo entender um filho, observando que tem alguém triste, querendo falar com esse marido, ampliando a alegria dentro dessa casa, ampliando o conhecimento, a proximidade, o bolo quentinho. A função da mulher é maravilhosa, não é? O homem tem todos os predicados que são maravilhosos e pertinentes a um homem. Mas a grandeza que uma mulher pode oferecer também é muito especial no que diz respeito, acima de tudo. Não podemos deixar o brinde fundamental. É a toda a experiência que essa mulher tem tido de se desenvolver em áreas do masculino, né? Ela tem passeado mais pelo hemisfério masculino, mas com uma grandeza, né? E mantendo todo o outro hemisfério sob controle, e se não sob controle, dentro do que é possível. Uma mulher é uma mulher. Uma mulher é uma mulher na sua simplicidade, na sua delicadeza, na sua, acima de tudo, na sua sensibilidade. É do feminino sentir, estar aberta aos sentimentos, a nutrir, estar aberta a nutrir o outro em N situações. Um bebê cresce, grudadinho, e dali ele se alimenta. Então, a generosidade de uma mulher nasce ali, naquele lugar. Uma mulher é aquela que se você quiser tocar, toque com delicadeza. Uma mulher é aquela que você precisa olhar, e eu dou aqui um recado para os homens, enormemente. Você não sabe o que é isso, e não tem problema, não é só você. Ninguém sabe, é muito hormônio, né gente? Muito... É muito hormônio para gerar uma vida. Então, você toque com delicadeza, você fale com delicadeza. Não brinque desnecessariamente. Fique atento e acredite, nem ela sabe. Nem ela sabe, ela chora e não sabe por quê. Não é culpa sua. Sua, apenas fique do lado, ó. Aguarde que ela vai melhorar. Passa, sabe? Mulher é um bicho muito sensível. Então, a mulher é aquela que dá cola, dá o leite. Ela dá a vida. Então, vou até, ó, tocar o meu cilindro. Quero lembrar você que dia 24 de março, nós teremos o workshop Dinheiro como Valor Pessoal. Não perca, entre no site www.mirisabel.com.br. Daqui a pouquinho, Soninha Francine com você. E aí, galera, eu sou a Patrícia China. Estou aqui todas as quartas-feiras, às 19h, com o programa Volume Máximo. Muito rock, muito metal, muita atitude. A gente passa vídeo, chama a galera, bate um papo. Então, eu tenho encontro com vocês toda quarta-feira, às 19h. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Marcelo de Marais. Cara, vocês já viram isso das novas tecnologias? Isso é uma parede verde, não é? Mas, na verdade, vocês estão enxergando dieta à portuguesa. Mas isso é verde, que é um croma. Meu nome é João Pedro, o Patrício, não é, Marcelo? Sim, é esse nome, é esse aí. E lá estão todas as salas da Sala Milha Muniz, do Teatro Rússico Bar, com o churrito na Cometi... Estão chamando? Dieta à portuguesa. Está aqui a partir do dia 2 de fevereiro, 22h45. Marcelo de Marais, João Pedro, o Patrício, e sempre com convidados diferentes, todas as semanas. Marcelo, como é que um cara... Isso não é verde, cara? Como é que... Não é verde, é verde. Não é, tá, velho? Coisa para a vida da portuguesa, as pessoas lá vêm. Por tanto apareçam e te cobram, vai ser muito legal. Tchau. Você lembra do Ahá? Você lembra do Relógio Champion? E do Beijoqueiro? Você lembra? Se você não lembra, a gente te ajuda a lembrar. Programa Geração, toda segunda, às sete da noite, aqui, na TV Geração Z. Oi, meu nome é Mineirinho de Maceió, e eu estou aqui na TV Geração Z, com o programa Nó na Cuca. O programa foi feito para você, com você e por você. Às sextas-feiras, às 15h, ao vivo, viu? Tete a tete com você. Você tem um compromisso com a gente aqui, sexta-feira? É, isso não é técnica, isso é força. Às 16h, na TV Geração Z. Movie Business, o programa que você não pode deixar de ver. Imprescindível. Sexta-feira, TV Geração Z. Um pequeno gesto, para a infinição Movimento, a rota de ação e reação Toda essa dureza das Marias e João Se formou beleza quando o amor entra em ação Sorriso aberto, escampado de João Um pequeno gesto, para a infinição Movimento, a rota de ação e reação Toda essa dureza das Marias e João Se formou beleza quando o amor entra em ação Sorriso aberto, escampado de João Estamos de volta com o poder criativo Sempre contando a trajetória De como alguém, hoje o nosso alguém é muito especial Construiu, criou a sua vida a partir do seu poder criativo Nós estamos aqui com Soninha Francine Muito obrigada pela presença Muito bom Obrigada E nós vamos conhecer essa mulher do comecinho Vocês sabem como que eu sou Então, Soninha Francine, hoje jornalista, política Está aí pelo mundo, mas nós vamos conhecer a Soninha mesmo Por que Soninha? Por que ficou Soninha? Ai, meu tamanho, né? Você acha que é daí mesmo, de Soninha? Ainda por cima, eu entrei na primeira série com 5 anos Pequetica de tudo É, porque minha mãe me ensinou a ler em casa Eu cresci no meio de livros Aquela coisa muito boa, né? Como influência, para a vida de uma pessoa Minha mãe tinha livro, revista, material de leitura Para todo lado e eu queria ler Então, como ela era professora de formação Fez magistério, ela me ensinou a ler em casa Então, quando eu entrei no pré-primário com 4 Eu já sabia ler E era o pré-1, ainda tinha o pré-2 Para ser alfabetizada na primeira série Entendi Então, quando a professora descobriu lá no fim do pré-1 Que eu já sabia ler Elas ficaram muito preocupadas Porque a escola ia ser muito penosa para mim E aí fizeram um teste lá Eu passei no teste Então, eu entrei na primeira série com 5 anos Então, não só eu sou baixinha Como eu entrei, eu era mais nova É, muito pequenininha Então, Soninha, nunca fui na família Veio do colégio mesmo Ô, Soninha, você teve essa mãe então Que já era professora, já, né? Desde sempre se antecipando, né? Vai vendo É Que pai era esse? E se tinha irmãos ali? Como que era esse comecinho de vida? Olha, eu tenho dois irmãos Do primeiro casamento da minha mãe e do meu pai Um é dois anos mais novo que eu A minha irmã é cinco anos mais nova que eu Mas eu sempre fui a mais Mais rebelde Isso era o que a família dizia de mim Mas não, eles falam, Soninha Mas Minha mãe também fala que eu sou a pessoa É, então É a mais difícil A difícil é É difícil Minha mãe falava assim Falava da minha frente Tipo, vê se pode O negócio tem Ela falava assim Ah, todo mundo falava Pô, você tem uma menina e um menino Um menino dá um trabalho, né? Que nada O menino é um anjo A mais velha que eu Era você Que era você Mas a minha mãe também era É, questionadora pra caramba Meu avô O pai dela Português Dom de padaria Sim Ele era super conservador Super governista Quem tava contra o governo militar Era subversivo Terrorista Quer dizer E negavam Se a gente pensar no poder criativo Já tava no sangue Ele pequenininha Já tinha do vovô Da mamãe De todo mundo Meu avô era assim Conservador Uma pessoa muito correta Mas ele achava Que o governo militar Tava certo em tudo Entendi E a minha mãe Brigava com o meu avô Quebrava o pau Isso que o senhor tá pensando Dos comunistas Não é nada disso O senhor não pode acreditar No que o governo diz E eu vi aquela briga E falava assim Ah, eu tô com a minha mãe Adoro meu avô Mas eu tô com a minha mãe E eu me interessei Por política desde cedo Muito mais do que os meus irmãos Eles não têm essa mesma É, eu costumo realmente Falar um pouco disso Assim, que as crianças Elas assistem o mesmo filme Muitas vezes É Só que a forma como cada um É permeável aquilo E a forma que interpreta aquilo É diferente Quer dizer Seus pais estavam lá Seu avô e sua mãe Estavam lá A guerra se dava Política e tudo mais Você era suscetível a isso Seus irmãos não Não Nunca deram a mesma bola Nunca tiveram o mesmo interesse Eu adorava ler jornal Assistir o noticiário E ler as colunas Que eram muito cifradas Naquela época Então O Flávio Rangel Na folha O Enfio Isto é Com as cartas da mãe Então minha mãe Me ajudava a enxergar As metáforas ali Sabe Nas letras do Chico A maneira de Driblar a censura Falando de um romance Como se fosse um romance Mas na verdade Falando Da relação com o governo E meus irmãos Não O que você pode me dar Mais da sua infância Foi em São Paulo Você é daqui Que marcou Você então menininha Entrou na escola muito cedo O que você tira dali O que você já via em você Além desse cunho político Óbvio Porque eu devia estar Andando bicicleta Fazendo alguma coisa Mais normal Ela estava ali Ajudando Sendo ajudada Pela mãe A decifrar As colunas Então Mas isso que era legal Eu Adorava Brincadeira De rua Então Uma coisa Nunca Eu nunca Nunca me fechei em casa Para me dedicar Aos estudos Porque o resto Não era importante Não Eu Estudava Assim Estudava Eu ia super bem na escola Eu lia mil coisas Que me interessavam Mas eu adorava Brincar na rua E eu morava Correr Pô Eu morava Como a gente corre Era paralelepípedo Eu vivia com o dedão do pé Estourado De chutar Paralelepípedo Então eu cresci Numa rua sem saída Que era o quintal De todos aqueles sobradinhos Com os meninos e as meninas Jogando queimada Vôlei com uma corda Atravessada Assim De um lado da vila Para o outro E a gente jogava Vôlei Por que será que queimada Sumiu? Não Eu adorava queimar Cara, é agilidade É força É coletivo E também individual Quando você é queimado E vai lá Para a primeira coveira Ai, ninguém nem sabe mais O que é queimado Hoje em dia Ai, como é que começou A vidinha da Soninha ali Treze Namorava Namorava Já era rebelde Saia O que você fazia? Então eu Ao contrário das minhas amigas Todas de colégio Eu não tinha a menor ansiedade Por namorar Aquela coisa Assim de Quando eu terminava a aula Corriam Passar batom Passar rímel Lápis de olho Porque tinha essa fissura Por namorar E o objetivo Era casar Casar, lógico Eu falava Bom, eu vou querer namorar Com alguém Depois que eu goste Desse alguém Eu não vou sair procurando Preciso gostar de alguém Entendi E nem achava que casar Fosse necessariamente O meu destino Casou com que idade? Deixa eu ver Amarrai É pra ver Minha vida é assim Quase tudo que eu queria Deu errado E no final tudo bem Eu que nem fazia questão De namorar Mesmo Assim Quando eu gostar Eu namoro Gostei muito E namorei sério A partir dos 14 anos Com 15 Sem nenhuma desculpa De desinformação Foi porque eu corri o risco Mesmo Tipo assim Não vai acontecer nada E eu engravidei Na fé Eu não vou engravidar Não funciona Não vai Eu contei os dias assim Não, já faz 15 Menos 4 Mais 1 Acho que Acho que tudo bem Dá É Não deu Não Engravidou É Como chama? Raquel Raquel tem quantos anos hoje? 29 Que beleza Beleza Um orgulho é ela A Sara Que é a irmã dela Tem 26 E a Júlia A caçula De um outro casamento já Tem 15 Super diferentes Umas das outras 3 meninas 3 meninas Ninguém pequena E mais Tudo mostra Não, não tenho Já espero os planos Da Raquel Para Soninha Deixa eu voltar lá Só para trazer a história Aí você casou Três meninas Maravilhoso 14 E a vida profissional Como é que você Seguiu daí Casada Foi colocada Foi Eu suspendi um pouco Os planos Eu queria fazer Como primeira faculdade Entre várias outras coisas Que me interessavam Educação física Eu ia trabalhar Com educação física E continuar estudando Nutrição Coisas que Complementassem Engravidei No terceiro colegial Terminei No magistério Terminei grávida De 7 meses Então eu me Eu me convenci Do seguinte Calma filha Você vai terminar O colegial Com 16 anos Tem tempo de sobra Para fazer educação física Então eu me programei Para ficar um ano Com a minha filha Pequena Sabe Uma coisa meio indígena Sabe Grudada no filho Ah não deu muito certo Mas aí A gente já volta aí O que será Que quer dizer Não deu muito certo Pode me falar já Então o plano era Curtir a minha filha Entendeu É alimentação saudável Passear no parque À tarde Botar para dormir cedo A Raquel chorava Sem parar Os 3 primeiros meses De vida Eu viria um zumbi Não conseguia nem Arrumar a casa Nem passear com ela Nem ler à tarde Enquanto ela dormia Foi um Foi muito ruim Muito difícil Para minha relação Com o pai dela A gente vivia Num estresse Na vontade De pular Um pescoço do outro De não dormir Não é incomum Não é incomum As pessoas falam Mas tem um período ali Que se você não aguentar firme Você joga na parede Você termina Vai embora E eu cuidava tanto de criança Eu adorava Engravidar aos 15 anos Foi uma inversão Da ordem das coisas Mas eu não sabia Se eu queria casar Mas eu queria ser mãe Sem dúvida Eu ia adotar Se fosse o caso Mas a surpresa De ter um filho Que não dorme Semanas em seguida Acabou comigo Mais comum Do que parece ser Me diga uma coisa Faculdade Fez quando? Depois que eu já tinha A segunda filha E ela já tinha Uns 2, 3 anos Eu adiei Educação física Que idade você tinha? 20 e pouquinhos 22, 23 É Então eu descobri Que educação física Não ia rolar A primeira faculdade É No fim eu fiz cinema Fez cinema É E adoro ter feito E lá na faculdade de cinema Também tinha Um pouco de política De militância Comunicação Eu nunca Pretendia trabalhar em televisão Mas o cinema Dá uma base Por hoje a televisão Dali da faculdade? No segundo ano de faculdade Até o segundo ano Eu dava aula de inglês Na cultura inglesa Que eu adoro Dar aula Mas não era o que eu queria Fazer pro resto da vida Eu queria enveredar Já que o esporte Acabou não dando certo Pra área de cultura Teatro Cinema E aí no segundo ano De faculdade Me convidaram pra fazer uma entrevista Pra ser assistente de produção Na MTV Foi? É Eu não queria TV Mas eu não tava em condições De esnobar emprego Sabe? Não Eu quero cinema Eu não podia Então eu fui trabalhar na MTV Aos poucos fui deixando A aula de inglês Porque ao menos Eu já tava um passo mais perto Do que eu queria Ali Ali na MTV Você fez um vum Cresceu bastante Ah sim É Não foi um vum Propriamente Mas Entrei em 90 Como assistente de produção Aí era tão pequena A estrutura da TV Que todo mundo Foi mudando de lugar Construindo a estrutura Que a TV Era super recente Então os assistentes de produção Viraram produtores E redatores E diretores de programa E coordenadores de núcleo E eu também Eu fui passando por isso E aí em 94 Eu comecei a substituir Os apresentadores Que faltavam Eu escrevi os textos pra eles Fiz um teste lá de vídeo Não foi o primeiro teste de vídeo Eu já tinha feito vários Eu cansei de fazer teste pra comercial Nunca passei em nenhum Entendi Mas aí passei E fiquei de substituto Eu não saia da TV Eu trabalhava 13 horas por dia Até que um dia Resolveram fazer um programa Que eu apresentasse E aí eu virei Além de redatora Coordenadora Você da MTV Você foi pra outra Emissora também Eu primeiro acumulei MTV e SPN Brasil Fez os dois juntos Que foi quando me convidaram Depois de aparecer como convidada Num outro programa Me convidaram pra fazer parte Do time de comentaristas Da SPN Brasil Eu que queria ter feito Faculdade de Educação Física Não acreditei Deu tudo errado E no fim Foi um momento Que você se realizou mais ainda É Porque juntou a comunicação Pela qual já tinha tomado Muito gosto E o esporte O futebol Então Eu se tivesse feito Faculdade de Educação Física E trabalhasse como professora De Educação Física Como auxiliar De preparação De um time A minha chance A minha chance De chegar a um ponto Em que eu fosse pra uma Olimpíada Era remotíssima Mas como comentarista Repórter da SPN Brasil Eu estive numa Olimpíada Nossa Maravilhoso Você vê que lindo Onde eu ganharia mais dinheiro Onde eu teria mais projeção Mas eu tinha certeza Que eu não ia ser feliz ali Então os nãos que eu disse Foram nãos pra sua felicidade Não me arrependo Foram bons Nós vamos agora Pra um momento muito legal Que é o ponto alto E o ponto baixo Sorinha, conta pra gente Assim, na sua trajetória toda O que foi mais duro Mais difícil Um momento mesmo De precisar de ar Foi durante o primeiro casamento Em que eu me dei conta Eu percebi que os planos Não estavam sendo Aquele sonho que eu tinha Que eu imaginava E começar a sair de casa de novo Depois de ter uma filha pequena E não ter grana Não ter empregada Não ter máquina de lavar Não ter fralda descartável Então conciliar Uma vida dura em casa Um filho pequeno E sair de novo pro mundo E ter vida adulta de novo E foi a primeira coisa que eu fiz Foi aceitar um convite Pra participar de uma peça de teatro Teatro amador Lógico, eu não ganhei dinheiro com isso Mas eu fiz o papel de Joana Na gota d'água Que é inspirado na Medéia E foi demais Esse primeiro passo Assim, fora daquele lugar Foi ótimo Outras pessoas Outros amigos E eu ia com a Raquel E a cestinha Leite em pó, mamadeira Olha, gente Falando de mulher Algodão Olha o de amêndoa Fala pra mim Dureza Falando de pano Fita crepe As pessoas nem sabem o que é isso Os novinhos não tem a menor ideia Do que é isso Outra vida Outra vida Era pós um alfinete de segurança A fita crepe Com as cabeças azul deste tamanho Ou cor de pós Calça plástica Não fala isso As pessoas não sabem Qual é o ponto alto? Qual foi o momento mais maravilhoso da sua vida? Uau Puxa, que difícil Ou ponto alto Porque eu fui muito feliz Muitas vezes E acho que um recente Vai, 2008 Ter sido candidata a prefeita Pela primeira vez Ser candidata a prefeita Me parecia já Um passo Impossível Que eu jamais conseguiria Dentro de um partido Ser a candidata A prefeita E eu fui A campanha foi como eu queria Embora minúscula Sem recurso Mas, uau Eu consegui fazer alguma coisa aqui Foi bacana Claro que eu quero ser prefeita Mas, ser candidata Já foi bacana É o quanto a gente tenta E nunca conseguiu Soninha, nós temos pouco tempo É uma pena Daria pra falar uns 20 anos com você Mas, o que que você me conta Dessa carreira política? Como é que você me dá um resumo De como você começou E onde você tá agora? Comecei cansada de ser sociedade civil Que pressiona E quis estar lá dentro Pra ter realmente poder De interferir mais decisivamente No rumo das coisas Primeiros dois anos como vereadora Foram um sofrimento absoluto Porque o tanto de impotência Que eu tinha ali também Era muito maior Do que eu imaginava E a certa altura Eu consegui dentro da Câmara Me conformar com o poder que eu tinha ali Talvez não fosse de conquistar grandes coisas Mas de interferir em alguns acordos Alguns consensos Um pequeno alfinete você já tinha nas mãos Eu podia não fazer o gol Mas eu na zaga Não deixava Batendo a bola Não entra nenhuma bola Entendi Que beleza E aí você me conta assim E foi pra onde? Então me elegi vereadora em 2004 Exerci o mandato de 2005 a 2008 Em 2007 Depois de muito sofrer Muito brigar Muita decepção Desânimo Desalento Eu saí do PT Que era o meu partido Desde que eu escolhi um partido Foi o PT Foi o PT E eu já não tinha mais quase nada em comum com o PT Eu discordava da minha bancada de vereadores Éramos 12 Quase o tempo todo Especialmente em o que? Especialmente nas concessões Em nome da maioria Especialmente na incoerência De querer derrotar o governo a qualquer preço Mesmo reconhecendo que um projeto do governo Era bom pra sociedade Então isso pra mim é insuportável Perdeu o foco original De assistência da sociedade De serviço à sociedade Perdeu a razão de ser Quer dizer Você dizer Esse projeto do governo é bom Mas tem problemas Vamos negociar por uma alteração Vamos exigir alterações Mas assim Não Esse projeto do governo é bom Podia ter algumas alterações Mas nós vamos fazer de tudo Pra que o projeto não passe E aí A público falar mal de um projeto Que a gente tinha achado bom Entendeu? Então essa incoerência Fazia mais política do que serviço Politicagem Então esse discurso pra fora E o que era feito pra dentro O falar e o fazer Estava incoerente Foram completamente desconectados Então quando eu desisti de fazer parte daquilo De dar uma mão em ponta de faca E eu resolvi sair também Uau! Que é lindo! E como é? Encontra-se um outro partido Que abarca seus anseios? Olha Eu tô feliz agora No meu partido Que é o PPS É lógico que eu quebro o pau Às vezes dentro do PPS Eu discordo de decisões Dos deputados federais Do PPS Em relação a alguns temas A gente tem conflitos É lógico Mas uma coisa é você ter Algumas divergências E muitas concordâncias Outra coisa é você discordar De quase tudo E ter um ponto ou outro Em que você ainda concorda Então Isso que acontece no PPS Os meus dirigentes Os nossos dirigentes Estadual, municipal Nacional A maioria da nossa bancada De deputados federais Eu tenho orgulho Eu vejo alguma matéria Sendo discutida no congresso E falo assim Deixa eu ver como é que o PPS Está se posicionando Há muito tempo pelo fim Do 14º e 15º salário Há muito tempo a favor Do voto aberto E não secreto Em todas as votações Eu tô ouvindo você falar Que ela até avisar Que aqueles que estão assistindo a gente Que o poder criativo Ele não tem um partido Mas eu queria saber O que é uma soninha Na prefeitura O que você realmente Acha que você daria Como é que você contribuiria De fato O que é diferente O que muda O diferente é O quanto eu vivi Apesar de ser muito mais nova Do que os adversários Normalmente Eu tenho 45 Também não sou tão nova assim Mas o que eu já vivenciei Até aqui Então poucos tiveram a experiência De serem vereadores Em São Paulo Um mandato completo E muito intenso E também subprefeitos Quer dizer Viveu o poder executivo Lá onde ele é mais epidérmico Sabe Onde pega mais na veia Onde as dificuldades Te oprimem mais Porque você tem Muito mais responsabilidade Do que um vereador De fato O que eu estudei O que eu aprendi O que tiver de bom Nos outros governos A minha experiência de vida E a experiência das outras pessoas De cada servidor público É ouvir Reconhecer Respeitar A dificuldade E a criatividade Daquela pessoa ali Da praça de atendimento Do cara que trabalha Na poda e capinação Que é um servidor É um funcionário Terceirizado Super humilde Mas ele tá lá na rua Cortando árvore todo dia Então Isso eu já fiz Como subprefeita Eu também fazia Como vereadora Eu ouço O que eu posso viver na pele Eu vivo O que eu não posso Eu escuto Eu tô aqui Ouvindo a Soninha E tô vendo A força Muda Né gente Uau Vem um leão De lá de dentro Nós vamos ter que Brindar A trajetória Desta mulher Já 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 Que bonito Ai Eu sei Eu sei Foi muito pouco Eu sei Mas enquanto mulher Foi maravilhoso Né Então eu brindo agora A trajetória Da Soninha Francinha Agradecendo a presença Falando de uma mulher Que passou por Por todas as etapas Por todas as fases Que vivenciou a vida Está vivenciando E pretende Vivenciar E no poder Então Parabéns Muito obrigada Ao poder criativo Muito obrigada Amém